Esse vídeo é pra você ou quem você conheça que esteja se preparando pra fazer a prova do DETRAN ou até mesmo com cursos públicos na área de trânsito. Portanto, já encaminhei esse vídeo pra quem vai precisar e fiquem agora aí com o professor Romulo Tadeu. Fala, pessoal! As questões de hoje envolvem veículos da categoria B. B de Kombi. Tá estranhando, né? Provavelmente você aprendeu que categoria B seria para apenas veículos pequenos. Mas vocês não sabem o poder que tem a categoria B. Inclusive, é possível sim você dirigir uma Kombi, desde que ela não exceda oito lugares. Falar em Kombi, olha... A Kombi quebrada lá na praia E você de minissaia Dando bola para o alemão Quem lembra dessa? Se lembra é porque tá ficando velho, viu? Mas vamos simbora. O objetivo aqui é focar em questões que possam ser objeto da tua prova de primeira habilitação Ou de concurso público. Então, quando a gente fala em categorias da habilitação, começando pela categoria B Muita gente acredita que ela é somente para veículos pequenos. Mas não. A categoria B, ela, via de regra, é destinada para o condutor de veículo motorizado Não abrangido pela categoria A Cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg E cuja lotação não exceda a oito lugares Excluído o do motorista Peso bruto total é tudo aquilo que o veículo transmite ao pavimento Então, não apenas a carga que ele suporta E sim toda a sua carroceria O seu estepe O combustível Enfim, vamos lá para a primeira questão Uma Kombi cuja lotação não exceda a oito lugares Excluído o do motorista Pode ser conduzida por condutor habilitado A partir de qual categoria? Categoria B Categoria C Categoria D Ou categoria E Toma muito cuidado Porque a maioria das Kombis que a gente vê por aí Excede oito lugares Mas a questão não Ela enfatizou Ela disse, olha Uma Kombi cuja lotação não excede oito lugares E o que a gente viu no artigo 143, inciso 2 É que se essa lotação não excede tal quantidade A categoria exigida será a B Então a resposta correta é a letra A Categoria B Quando a questão envolve peso bruto total Se estiver se referindo a apenas um veículo Ou você vai marcar a categoria B Ou marcará a categoria C E é simples Existe aí um limitador Se o peso bruto total não excede Não ultrapassa 3.500 kg Vai ser categoria B de bola Se o peso bruto total excede 3.500 kg Então estamos diante da categoria C E não tem limite a categoria C Tem muita gente que acredita que seria a categoria C Se esse peso bruto total For superior a 3.500 kg E inferior a 6.000 kg Confundindo com a categoria E Não é isso que diz a nossa legislação de trânsito Para ser categoria E Nós precisamos estar diante de uma combinação de veículos É um veículo puxando o outro Mas quando você estiver diante de um único veículo Estaremos de fato diante da categoria C Se esse peso bruto total exceder 3.500 kg Vejam essa segunda questão Um caminhão bitruque com cerca de 20.000 kg de peso bruto total Pode ser conduzido por condutor habilitado a partir de qual categoria? Letra A, categoria B Letra B, categoria C Letra C, categoria D Ou letra D, categoria E Para quem nunca ouviu falar Caminhão bitruque é aquele que possui dois eixos na frente e dois eixos atrás E provavelmente muitos de vocês aprenderam que para dirigir esse tipo de veículo Seria necessário a categoria E Seja porque o pai dele aprendeu assim Seja porque ele viu algum agente ou algum instrutor Ou, sei lá, ele foi procurar um emprego E a empresa lá exigiu para dirigir um caminhão bitruque a categoria E Pessoal, como eu tinha falado anteriormente A categoria E é quando estivermos diante de uma combinação de veículo É lógico, se você tem a categoria E Você pode dirigir um veículo da categoria menor Da categoria C, da categoria até D, se for o caso Mas, para dirigir um veículo Cujo peso bruto total Excede 3.500 kg Vai ser a categoria C Se estivermos, repito Diante de apenas um único veículo E não diante de uma combinação Então, nesse caso Não importa se ele tem 4.000 kg 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 kg Para dirigir esse veículo Você já pode a partir da categoria C C de carga É o que encontramos na alternativa B de bola Categoria C Então, relembrando A categoria B é para dirigir um veículo Cujo peso bruto total Não exceda 3.500 kg Caso exceda A categoria exigida Será a categoria C Mas, e um veículo automotor Da espécie motor-casa, professor? Qual seria a categoria? Vejam a próxima questão Qual a categoria mínima exigida Para conduzir um veículo automotor Da espécie motor-casa Cujo peso não exceda A 6.000 kg Ou cuja lotação não exceda Oito lugares Excluído o do motorista Pessoal, eu não posso fugir Dessa realidade Dessa permissão Que o Código de Trânsito Brasileiro Nos apresenta Isso veio lá em 2011 Não consigo encontrar Uma explicação Porém, a nossa legislação de trânsito Permite que um condutor Recém-habilitado Na categoria B Que só teve aulas Em um veículo pequeno Lá da autoescola Ele pode, gente Por incrível que pareça Dirigir um veículo automotor Da espécie motor-casa É o motor-home Aqui traduzimos para motor-casa Cujo peso não exceda 6.000 kg Então seria uma exceção Daquela regra que a gente viu Do 3.500 Se for motor-casa A gente leva em consideração Esse peso Nem cuja lotação Exceda oito lugares Imaginem Um condutor Recém-habilitado Sai conduzindo Seu veículo Desse tipo Numa via pública Então entendo Que a segurança Aviária Ela fica comprometida Mas A nossa legislação De trânsito Permite Então Voltando a nossa questão Qual a categoria mínima Exigida para Conduzir um veículo Automotor Da espécie motor-casa Cujo peso Não exceda 6.000 kg Ou cuja lotação Não exceda Oito lugares Excluído do motorista É a categoria B A que encontramos Na letra A Sempre me pergunto Se é possível Com a categoria B Eu dirigi Um veículo pequeno Com uma carrocinha Acoplada atrás Qual seria O limite Se a lei Permite ou não E como tivemos Recentemente Uma alteração Em nossa legislação De trânsito Achei muito interessante Apresentar Essa próxima questão Respeitada A capacidade máxima De uma unidade Tratora Cujo peso Bruto total Não exceda 3.500 kg Qual a categoria Mínima Exigida Para conduzir Uma combinação De veículos Cuja unidade Acoplada Tenha menos De 6.000 kg De peso Bruto total Letra A Categoria B Letra B Categoria C Letra C Categoria D Ou letra D Categoria E Pessoal Essa é uma novidade Trazida pela lei 14.440 de 2022 Que incluiu Que incluiu O parágrafo Quarto Ao artigo 143 Do nosso Código de Trânsito Brasileiro Antigamente Um veículo Da categoria B Só poderia Puxar uma Carrocinha Se a soma Dos dois Das duas Unidades Não excedesse 3.500 kg De peso Bruto total Agora não Hoje Eu posso afirmar Que a categoria B Ganhou um bônus Eles podem agora Puxar uma unidade Cujo peso Bruto total Seja inferior A 6.000 kg Gente É muito Peso aí Porém Detalhe Não é todo mundo Que aguenta isso Todo veículo Como a própria lei Fala Respeitada A capacidade Máxima De tração Que é aquilo Que o veículo Consegue puxar Não é todo Veículo Que vai conseguir Então o agente De trânsito Por exemplo Vai verificar O documento Da unidade Tratora Se perceber Que ela Possui Aquela capacidade Máxima De tração Então sim Poderá puxar Uma unidade Cujo peso Bruto total Seja inferior A 6.000 kg Se alguém Souber Qual veículo Da categoria B Ele aguenta Puxar Essa unidade Tratora Com um peso Bruto total Inferior A 6.000 kg Chegando próximo De 6.000 kg Eu desconheço Só não venha Colocar aqui Que é um Fiat Uno Com a escada em cima Não duvido Da capacidade Do Uno Mas A legislação Agora Permite Repito Respeitada A capacidade Máxima De tração Puxar aí Uma unidade Com 6.000 Você Com a categoria B Dirigir Essa combinação Então a soma Dos dois Hoje Vai se aproximar De 9.500 kg E o porte Da habilitação Continua sendo Obrigatório? Uma cópia Autenticada Dela Serve na fiscalização De trânsito? Vamos aí Para a próxima Questão Como devem ser portadas A carteira nacional De habilitação E a permissão Para dirigir Letra A Em original Ou cópia Autenticada Em cartório Letra B Em original Podendo o condutor Optar pelo documento Físico Ou eletrônico Letra C Apenas em original E em documento Físico Letra D Seu porte Não é mais Obrigatório Gente O porte Da habilitação Continua sendo Obrigatório Agora a novidade Que tivemos É que se for possível O agente No momento Da fiscalização Constatar Que o condutor É habilitado Esse porte Será dispensado Mas você Continua Com a obrigatoriedade De portá-la Possa ser Que na fiscalização De trânsito Não seja possível O agente Consultar Em seu sistema Informatizado Com relação Ao tipo De documento Só terá Validade Se for apresentada Na original Cópia Autenticada Ou um print Não terá Validade Mas quando Se fala Na original Eu tanto Estou afirmando Da versão Impressa Quanto Da versão Digital Ambas Tem a Então Voltando Para a questão Como devem Portadas A carteira A carteira A carteira De habilitação E a PPD Para condução De veículos A resposta Correta É a letra P Em original Podendo Condutor Optar Pelo documento Físico Ou eletrônico É isso É isso Espero que tenham Gostado Do conteúdo De hoje Se você quer Ter acesso A todo Conteúdo De legislação De trânsito Através De questões Por mim Respondidas Então Vou deixar Aqui embaixo O link De acesso Ao meu Curso De resolução De questões São 100 Questões Por mim Comentadas Que eu tenho Certeza Que vai facilitar Muito a tua Vida Tanto na prova Do DETRAN Quanto naquela De concurso Público Forte abraço E até a próxima